Olá pessoal, aqui é o Hermano, estou gravando esse vídeo no dia 27 de agosto de 2020. Estamos trabalhando com a disciplina de redes de computadores 2, curso de tecnologia em sistemas para internet, UTF-PR, campus Guarapava, Paraná. Bom, neste vídeo nós estamos com a continuação aqui de uma configuração de DNS reverso, em que a gente faz a distribuição desse DNS com dois administradores de redes. O nosso desenho é esse aqui, nós temos dois administradores, o administrador 1 está configurando os servidores com o endereço IP, com o domínio e também com o reverso desses endereços IPs aqui para o data center, digamos. E aqui o administrador 2, com a autorização aqui do administrador 1 que repassa para ele um subdomínio, um bloco de endereço IP e um bloco de reverso também. Isso permite ao administrador 2 ali ter uma autonomia na rede dele e fazer configurações mais avançadas ali com a rede de acesso dele e os usuários da rede dele. Isso é um cenário bem comum em empresas de médio e grande porte, em que há vários administradores de redes trabalhando no mesmo ambiente, no mesmo ambiente virtual, no mesmo ambiente lógico. Aqui, esse é o desenho da nossa topologia, a camada 3 já está funcionando, aqui os servidores também já estão configurados aqui pelo administrador 1. Agora, continuamos aqui com a configuração do administrador 2. Ele vai fazer a configuração desse domínio junto a essa rede e prosseguiremos aqui com essa configuração. Bom, o primeiro passo, nós vamos lá para o administrador 1 delegar, ele vai delegar aqui tanto o domínio, esse aqui já não precisamos mais, ele vai delegar tanto o domínio, como ele vai delegar o reverso. Então, para delegar um domínio, ele pode simplesmente criar um glue record no domínio da empresa, então, ele vai delegar um subdomínio chamado local, em NS, root.local, é o nome da máquina, lá do outro servidor, em address vai colocar 202.0.130. O endereço IP 202.0.130 é o endereço IP do DNS cache, então o DNS 2 está delegando um subdomínio local.empresa.com para maquinahoot.local.empresa.com que está no endereço IP 202.0.130. Ok? Aqui já está ok, o domínio já foi, já pode ser, na hora que reiniciar, já é, já vai funcionar lá com o DNS cache. Eu digo DNS cache, mas o DNS cache aqui é um DNS local já, a gente pode, vou só mudar aqui, ele já é um DNS local, lá ele já responde, não só como cache, mas vai responder também como um subdomínio. Para delegar agora o reverso, eu coloco aqui o arquivo do 202.0.0.24, metade do barra 24 já foi delegado aqui para a própria máquina. Agora vamos delegar a outra metade, metade que é generate, de 128 até 255, em CNAME, cifrão, 128, 255. Então, de 128 até 255, em NS, aqui muda o nome da máquina, não é mais o root.empresa, senão seria a mesma máquina. Aqui é o nome da outra máquina, é root.local.empresa.com. Esse root.local.empresa.com. a gente acabou de fazer no arquivo anterior ali, que é o DNS local aqui da outra rede. Vamos salvar essa informação. Beleza. Agora nós podemos reiniciar o BIND e verificar a configuração. carregou o domínio empresa, carregou o domínio reverso do barra 24 e carregou metade do barra 24, que é o barra 25 de 0 a 127. Então aqui, três domínios já estão ok com o DNS 2. Agora lá do outro lado, lá na outra rede, o DNS cache vai ter que receber esses dois domínios que estão sendo delegados. então edita o local e cria um arquivo de zona, zone, local.empresa.com, type master, file db.local.empresa.com. E também tem que fazer uma entrada para o reverso, que é 128 a 255.0.0.202.inaddress.arpa. Type master, file vai ser a mesma coisa, 128 até 255.0.0.202. Esse file aqui pode ser um db só, não precisa ser um nome muito grande, acho que assim já está bom. Agora, basta eu criar esses dois arquivos aqui já para responder por aqueles dois domínios que já estão sendo direcionados ali pelo DNS 2 do administrador 1. Então vamos criar esse arquivo, var cache bind db.local.empresa.com. A origem aqui para autocompletar vai ser local.empresa.com.ptl de 30 segundos aí para receber. O start of the authority coloca o root, admin2 é o e-mail, os timers nos próximos vídeos, agora não, o DNS ou a de autoridade é o próprio máquina, o root, e tem que colocar root em A202.0.0.130. O root.local.empresa.com é esse endereço IP aí, também mapeado lá no DNS 2. Agora eu posso dar um nome para cada endereço IP. Agora o administrador 2 aqui, veja que ele faz a configuração como ele bem entende, então pode colocar o router em A202.0.129, pode colocar o DNS local, eu mudei o nome da máquina aqui para não dizer que ele é só cache, e posso colocar um CNAME root, mas se eu tiver algum problema lá, alguém se confundir e colocar DNS cache, então ele também está, coloco mais um CNAME aqui, ele entende que é o root também. Notebook em A202.0.202, e o desktop em A202.0.229.0.202. Já tem um nome para cada IP? Perfeito, já está, a configuração local aqui já está quase terminada. Falta agora o reverso. Reverso, só criar aquele arquivo ali, var cache bin de barra db, 128 a 255 00.202. Faz o origem aqui, mesma coisa, 128 a 255 00.202.inverse address.arpa. Um TTL aqui de 30 segundos, não soa, aqui é um pouquinho chato em colocar o nome completo, full-qualify-domainname, root.local.empresa.com. e o e-mail admin2.timers. Muito bem, quem é o responsável por esse domínio? root.local.empresa.com. Agora eu posso fazer os pointers aqui que são, que apontam para o reverso. O primeiro, e prender esse IP do roteador, em pointer, router.local.empresa.com. próximo é o dns1, 101, não, perdão, o dns1 é lá do outro, não, é lá da ver. dns local, que é o 130 em ptr, dnslocal.local.empresa.com. ponto, 202 em ptr, dnsnotebook.local.empresa.com. ponto, e o 222 em ptr, desktop.local.empresa.com. ponto. Beleza, está tudo mapeado agora, tenho tanto, tanto o nome para cada IP, como um reverso para cada, para cada endereço IP também. Só restartar o bind, verificar se eu não fiz alguma configuração errada, domínio foi carregado, e o reverso também foi carregado. Então, praticamente deve estar tudo ok, vamos testar. Então, eu tenho aqui host, vamos colocar o endereço IP, o comandinho host é bem bacana para testar rápido com o reverso ali. Então, host.router.local.empresa.com. Posso pedir o reverso, host.202.0.129, quem aqui bateu, opa, beleza, fez um alias e tem aqui, router.local. Muito bem. Próximo, host, vou colocar aqui, dns.cache.local.empresa.com. Qual que é o reverso desse? host.202.00.130, o reverso é o dns.local, que foi o que eu configurei como pointer. host.notbook.local.empresa.com. host.202.00.202. Está aqui, o reverso é notebook.local.empresa.com. Vamos fazer o endereço IP, 202.00.222, opa esse não existe, 222 está aqui e o reverso está ok, vamos colocar aqui um search para facilitar, e se eu fizer aqui host notebook, já vem o endereço IP, então ali é só um search normal para a gente facilitar a nossa busca, notem que agora se eu colocar host web1 ele não existe, porque o web1 é diferente do web1 que está no outro servidor, o web1.local.empresa.com não existe, mas o host web1.empresa.com ele existe e está gerenciado lá pelo administrador 1 com o DNS 2, se eu colocar 202.00.121 esse reverso não é nosso, esse reverso aqui não é do administrador 2, é do administrador 1 que ele resolve para o reverso. O pessoal dá um pouco de trabalho fazer o DNS reverso, mas é interessante para distribuir um melhor gerenciamento da rede, fica interessante fornecer o reverso para outros servidores e outros administradores. Basicamente era isso, obrigado pela atenção, aí até os próximos vídeos.